Fala aí galera, tudo bem? Você pode até não gostar de scooter, preferir moto, mas é impossível negar a praticidade de ter uma scooter na sua vida. Essa daqui é a nova geração da Yamaha N-Max, tem algumas novidades bem interessantes aqui, vem comigo até o fim do vídeo, porque vai valer a pena. Posicionando quem nunca tinha visto uma N-Max, essa daqui é a terceira geração dessa scooter, é a mais vendida da Yamaha no Brasil. Aqui a gente tem a pintura especial, cinza com esses adesivos diferentes, tem uma vermelha, tem essa belíssima verde escuro com as rodas douradas e também tem azul que não está aqui, mas Yamaha tem que ter azul, senão dá problema com a galera, né? Aqui eu vou trazer um resumo para vocês do meu primeiro contato com essa scooter aqui na capital paulista, a gente está aqui no belíssimo estádio do Pacaembu, e falar um pouco das diferenças da geração anterior para essa aqui que é o modelo 2023. Começando pela parte de segurança, lembrando para vocês que a N-Max tem freio a disco nas duas rodas, ABS nas duas rodas, ela ganhou o controle de tração, então muita gente já tem um pouco de dúvida em relação a ser de baixo cilindrado e o controle de tração, mas o problema é, na verdade, não num dia seco como a gente está aqui, que é muito difícil você precisar, mas quando chove, faixa molhada ali, a faixa de pedestre quando se passa por cima, você tem menos aderência e nessas situações de chuva, de piso molhado, você vai precisar do controle de tração e a gente espera que você não precise pela sua segurança, né? Mas é mais segurança para você, ABS nas duas rodas, controle de tração, pneu novo, ela está usando agora o Pirelli Diablo Scooter, é um composto melhor do que o IRC que ela usava no modelo 2022, mais durabilidade, mais padrão, né? Conforme vai gastando, ela não perde o comportamento dele, é um baita pneu bom, a PCX usava até a geração passada, mudou para 2023, virou Diablo Rosso Scooter e aqui Pirelli Diablo Scooter. Pernãozão para rodar na tranquilidade. Visual, já falei aqui para vocês, né? Essa aqui é a edição especial, custa um pouquinho mais caro do que as outras cores. Lembrando que o preço, apesar do controle de tração, ajuste de pré-carga que eu já vou mostrar, conectividade com o celular, uma coisa que ela ganhou que é bem legal, aumenta a experiência, interação entre homem e máquina, coleta uma série de dados para você e tudo via o aplicativo Yamaha Connect. Uma dica que eu deixo aqui para vocês, já que essa N-Max tem a conectividade, tenta arrumar um bom suporte de celular para você deixar o seu celular aqui exposto, para você conseguir acessar todas as informações que esse aplicativo novo da Yamaha tem e aí melhora a experiência para você. Acho mais legal do que deixar ele guardado aqui para acessar depois, mas aí é uma opinião minha, vê aí o que você acha melhor. Para carregar o celular, tem a tomada 12V, precisa do adaptador 5V para você manter o seu telefone carregado, se você deixar o suportinho aqui, não esquece de levar com você na moto. É um caminho sem volta, a conectividade entre moto e motociclista só vai aumentar de acordo com os produtos que forem sendo lançados. Ela tem LED, iluminação, você fica tranquilo. O painel todo digital é o mesmo da geração passada, mas agora ele tem mais informações do controle de tração, se você recebe uma ligação, uma mensagem, mas eu recomendo você não ficar muito pilhado nisso não, foca na pilotagem porque é segurança em primeiro lugar, né? Aí ele tem periféricos aqui que mudaram, inclusive a média de consumo ele registra, o que é legal, e aqui, por exemplo, está a 38,2 km por litro de média de consumo rodando na gasolina, não é flex essa daqui, assim como a da concorrência também. Boa média de consumo para quem quer economizar. Ela tem, como nas outras gerações, o esqueminha aqui sem chave, o controle por presença, e aí quando você está perto ele habilita, você pode abrir o acesso do combustível ou baixo do banco, né? Que aí você tem aqui o espaço de 25 litros, não mudou o espaço nessa geração, cabe um capacete grande aqui, virado ao contrário. Numa boa, cabe a capa de chuva do lado também. Lembrando que a concorrente principal subiu para 30 litros, está um pouquinho a mais, mas está tudo certo. Uma coisa que eu gosto muito aqui, comparado com a concorrência, é que você tem as duas posições, só que aqui, tanto nessa posição quanto nessa, você fica com o pé inteiro para dentro. Na concorrente, na PCX, eu fico com o pé meio para fora, assim, detalhezinho, que eu gostei mais aqui, você vai fazendo o revezamento. O botão do painel é no punho, para você acessar as coisas do menu, está aqui no punho, não precisa ficar tirando a mão, também é legal. Ela tem aquele sistema, o Stop Start, que dá para você desligar se você não gostar. Não vejo problema nenhum, eles têm dois modos de funcionamento, no caso da Yamaha. Então, ela é um pouco mais inteligente, a gente pode dizer. Então, eu não desliguei. Muita gente desliga, acho meio besteira. Essa tecnologia está aí, bora usar, né? Agora, vindo para a traseira da moto, qual é o grande recurso aqui? Isso aqui é legal ver, ó, você está ouvindo esse apito? Esse apito aqui é quando você deixou ela ligada, que tem que desligar. Aqui tem um ajuste de pré-carga que é sensacional. Por quê? Primeiro ponto, não precisa de ferramenta. Olha como é rápido fazer isso. Você segura com uma mão, com a outra você girou. Tem o nível 1, que equivale ao da suspensão 2022. E o nível 2, que ele equivale a uma mais firme. Eu sou pesado, equipado, tenho uns 100 quilos mais ou menos, com uma mochilinha e tal. Eu deixo no 2, a moto fica muito mais legal para andar. E aí, lembra sempre de você deixar do outro lado, também no mesmo nível. Então, está no 1, os dois lados tem que estar no 1. Está no 2, os dois lados tem que estar iguais. Beleza? E para quem serve a Yamaha N-Max 160 modelo 2023? Tranquilamente, pode ser a primeira moto de qualquer pessoa, porque é muito fácil de pilotar. Rodei aqui na capital paulista, a gente pegou bastante corredor. Eu sou mais experiente, obviamente, mas ela é muito leve. Os freios comportam muito bem. As suspensões, se você fizer aquilo que eu falei de ajustar a pré-carga da suspensão traseira, mais macia ou mais firme, para o seu gosto, a dica aqui é, vá com passageiro, deixa no 2. Deixa no 2, você não vai ter problema. Então, ela é muito fácil, pode ser tranquilamente a primeira moto, porque é automático, acelerar, frear, vida mansa. A outra dica que eu já deixo para você, vá lá conferir os conteúdos do Yamaha Riding Academy. A Yamaha tem a divisão de educação. Se você está começando e quer começar por uma N-Max, vê lá o conteúdo de scooter que vai te ajudar demais. E aí, finalizando aqui, ela pode ser a primeira scooter de alguém. A Yamaha não tem muito o que falar, tudo muito equilibrado, dá para confiar numa boa. Se você tem um motão, uma MT-09, qualquer coisa do tipo, e quer uma moto mais econômica para você rodar na cidade, também funciona muito bem. Muita gente faz essa escolha. Tem uma super tenerê, alguma coisa para rodar no fim de semana e dar aquela extravasada. E durante a semana, gasta muito pouco consumo de gasolina e gasta muito pouco manutenção. Racionalidade pura aqui. Penel novo melhor, entre PCX e N-Max. Eu estou bem dividido aqui, viu? Inclusive, tem vídeo no canal da PCX. Não deixa de conferir se você está na dúvida entre as duas. Então, essas foram as minhas impressões sobre a nova geração da Yamaha N-Max, a scooter mais vendida da marca. Com certeza, atualizações importantes. Eu destaco esse belíssimo ajuste aqui da pré-carga da mola como um grande aliado da gente no dia a dia. E conta aí para mim o que você achou. Você teria uma Yamaha N-Max? Quero saber a sua opinião. Tamo junto! Calma aí, vamos esperar a galera aqui. Deixa eu abrir. Vou marcar então, tá? Marcelo, segunda. Beleza, agora? Beleza, agora.